Fala meus amigos buscadores, hoje o tema é comprar um carro barato ou comprar um carro caro Mas na realidade a palavra mais justa, comprar um carro com preço justo ou comprar um carro com preço lá embaixo Porque a palavra cara, as vezes a gente foge dessa palavra, concorda? A gente tem que analisar o que é caro, o que é justo, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o que eu faço todo dia é procurar carro para cliente E eu percebo uma dificuldade imensa na hora de procurar esse carro aí, que eu saio a busca desse carro E você? Que realmente está procurando esse carro e aí faz aquela lista de carros disponíveis E vai pelo mais barato, que é o certo e que eu faço também, né? E aí o que acontece no final? 90% desses casos não dá certo, concorda comigo? 90% desses carrinhos lá embaixo, preço, não dá certo Alguns casos, alguns, dá certo, mas são muito pouco o caso, tá? Galera, sabendo que meu trabalho em Fortaleza, eu sou buscador de carros Trabalho aqui procurando um carro para cliente, você é do Ceará Quer um carro, me encomenda e eu procuro para você De outro estado também, só que o carro sai do Ceará, tá bom? Aqui de Fortaleza O outro serviço é perícia Você quer comprar um carro, já achou E você quer só a minha avaliação no local Eu vou lá, faço a avaliação do carro E digo se o carro está dentro da compra Para você comprar ou não, beleza? E o terceiro é laudo cautelar Não interessa onde você esteja, em qualquer lugar do Brasil Eu mando para você o laudo cautelar Galera, é o seguinte Tema é Eu vou comprar um carro, Edson E esse carro eu vejo no mercado caríssimo E vejo muito barato também E aí, o que você faz? Galera, esse dilema eu tenho Eu tenho aí, na realidade, uma Hilux De um cliente que eu vou ter falo aí com vocês Ele me encomendou um carro até 80 mil reais E o que ele queria é uma CR-V Top de linha 2010, 2011 A gente selecionou ali carro de 77 mil E fomos até 80 mil, né? De todas as que eu vi Eu não compraria esse carro para mim De hipótese alguma Não compraria, tá? Então, aí foi aí a saga De eu achar esse carro em Fortaleza Foi uma luta grande, grande O que aconteceu? Eu desisti dos carros Que estavam à venda Eu desisti E aí, meu cliente acabou Optando por um carro mais novo ainda E optou por um valor bem maior Para ele poder comprar um carro certo Ele fez certo? Fez Fez certo Então, é o que eu estou falando para você aqui Eu estou à busca desse Celta aqui Eu estava atrás de um carro desse O cliente me encomendou Esse Celta aqui, ó Ele é 2000 Esse aqui é 2011 Tá? 2012 A gente chama mais como 2012 Compra como 2012 E aí, o que aconteceu? Eu olhei Eu acho que eu com ela Acho que eu vou falar com ela mais tarde Eu acho que eu olhei em Fortaleza Por média de mais de... Rapaz, acho que eu perdi a conta Acho que uns 14, 15 Celta Todos que eu olhei Não me agradou Ela me deu uma cota Comprar um carro até 20 mil reais Que fosse extra Não interessava ser primeiro dono Ou segundo dono Ela queria um carro novo E aí, ela fez essa encomenda desse carro aqui E na busca que eu fui Achei carro Nesse carro Eu achei de 16 Achei de 17 Fui ver esses carros Vi de 18 E olhei todos os preços abaixo E aí, foi me decepcionando Me decepcionando Com os carros que eu tava procurando E aí, até que já Numa última semana Já esgotado Apareceu esse carro aqui pra mim Foi um 2012 De um cliente Fui ver o carro Ele pediu um preço acima Do que ela tinha me encomendado E aí, eu fiquei naquela Pensando Poxa, tem aqui alguns carros Que eu Do mesmo ano que ela me pediu Porém, um pouco acima do preço Né? Eu, já que eu não tenho mais opção Vou olhar esse carro pra ela E eu decidi vir olhar Esse carro aqui Estava acima do preço Né? Um carro que O preço de mercado Do carro desse aqui Na média O pessoal pede 21 22 A média E esse carro tava 23 mil E aí, o que que eu fiz? Fui ver o carro Já nas últimas, já Fui ver o carro Ao chegar Encontrei esse carro aqui, ó Galera Único dono Único dono O carro veio Único dono Paguei a mais Tá? Paguei a mais pelo carro Mas eu quero mostrar a vocês Um detalhe aqui, ó Olha a situação desse carro Vamos lá Olha Eu quero mostrar a vocês Eu, é Se o carro tem desgaste Tá? Olha o carro Ele tem um desgaste aqui Na direção Muito pequena Tá? Um desgaste na direção Tem aqui também Um desgaste Mas olha o banco desse carro Tá? Não tem recuperação do banco Olha aqui, ó Parte lateral Do carro Detalhe aqui das portas Parte de pedal Praticamente Não se gastou Nada no pedal Tá? Do carro Esse aqui é a versão LT Esse carro Esse carro aqui Ele é único dono Tá? Difícil achar um carro desse Oito anos de uso A chave reserva Nunca foi usada Nota fiscal Que a pessoa comprou Quem era dono desse carro Aqui é a dona socorro Olha aqui, ó Dona Socorro Certo? O carro aqui O documento Vem aqui, ó Dona socorro O carro Ele é único dono Todo manual Chave reserva O carro foi comprado Na Chevrolet Na Codisman Então a dona desse carro Tem esse carro aqui Desde zera dela Então assim Quando eu cheguei no carro Eu olhei E eu realmente fui ver Se o carro valia O que tava pedindo E ao deparar Com essa joia aqui Eu me encantei na hora Tá? Compra ou não compra? Aí é o dilema Que eu pergunto a vocês Compra Ou não compra? E aí eu acabei Comprando esse carro Pra minha cliente Acima do preço de mercado Comuniquei a ela Que eu estaria comprando Esse carro Que valeria a pena Eu pagar A mais Tá? Carro todo seladinho Tá? Todo seladinho O carro Nada de mexido Nada Eu quero mostrar a vocês Como é que um carro Desse oito anos de uso Olha Olha pra você ter uma ideia Gente, ó Nem aqui Que é uma coisa normal Arranhar Não tá arranhado Nada Outro detalhe do carro Olha o step desse carro Olha o step Olha aqui Olha aqui Esse carro tem 60 E 4 mil Km rodado Então eu quero mostrar a vocês Como o carro está O que que eu fiz nesse carro? Eu peguei ele Eu precisaria Tirar a felipe Que tava cinza Ela tava toda desbotada E tava cheia de bolha Aqui atrás Ele tinha um arranhão Bem aqui Na porta Tá? Uma batida Que deu aqui Uma coisinha Um detalhezinho Encostou Aí ralou E tinha uma raladura De chave Bem aqui, ó Bem pequeno mesmo A raladura de chave Então esse carro Ele teve pintura Aqui Nessa parte E teve uma pintura aqui Nessa parte Então é o seguinte O carro Quero mostrar a vocês, ó Em parte de conservação Do carro Ele tem esse desgaste aqui, ó De 60 mil km O carro tem 64 mil km Original Tá? 64 mil Original Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Acho que não dá Pra mostrar bem O caso do Pronto Melhorou agora 64 mil Tá? Olha a parte de conservação Desse carro, galera Muito novo O teto Olha o teto do carro, ó Olha o teto do carro Não foi lavado O teto do carro Não tem aqueles pelujizinhos Que a gente quando lava o teto A gente fica Não tem Tá? Tudo direitinho Então quer dizer Eu mandei Lavar e polir esse carro Mas Daria pra entregar Do jeito que estava Sem nenhum problema Tá aqui E vou mostrar o motor Desse carro Pra vocês Olha aqui a situação Desse carro Detalhe Detalhes parafuso Aqui é Essa borracha aqui Que ela vai desmanchando Pega aqui em cima Detalhe Olha aqui, ó Detalhes parafuso A frente do carro Os faróis originais Não foi mexido Lateral Pontos Fui olhar aqui dentro Do carro Nada a fazer Nada Correia dentada É claro Esticador da correia E precisava fazer Esse carro aqui Apenas O kit de embreagem Que foi feito Esse carro Mas tudo ficou Dentro do valor Que a gente combinou Com o cliente E foi feito Kit de embreagem Óleo Filtro Em geral Vou mostrar o detalhe Pra vocês Só pra vocês terem uma ideia Aqui Aí eu quero falar Contigo, ó Em cima Não tem detalhe de nada Nada, nada, nada Que teve pintura Com o tempo, né Tem carro que ele vai Perdendo a cor, né Nada de retoque Nada Só os dois retoques Quem fez foi eu mesmo Que foi um combinado Quero mostrar pra vocês O seguinte Olha aqui no para-brisa Do carro Bem aqui, ó Vê se eu consigo mostrar Ela trocou o óleo No dia 17 de 3 de 2019 Com 59 mil Ela colocou o óleo De 10 mil quilômetros No sintético Então ela pediu Pro rapaz Botar pra ela trocar Com 7 mil Então vocês terem ideia De cuidado O 7 mil O carro já tinha É 11 meses 11 meses O carro rodava E não rodou Nem 4 mil quilômetros Entendeu, galera? Tá? Rodou aqui 54, 59, 64 Não, rodou 5 mil O carro rodou 5 mil 5 mil Em um ano Quase Entendeu? Quer dizer Rodou praticamente nada Em um ano O pessoal rodar 5 mil É praticamente nada E aqui eu fiz A troca de óleo Do carro Agora Dia 3 de 7 2020 De 5 mil Mas ela Colocou aqui A troca de óleo Então quer dizer Aí tá aqui o carro, né? Eu quero fazer uma pergunta A vocês aqui Quero que vocês me respondam Galera Eu quero que vocês me respondam Aí Vem aquela Aquela pergunta Você tem um carro extra Em casa Tá? Você tá vendendo esse carro Seu carro de troca óleo Seu carro faz as revisões direitinho Seu carro É original a quilometragem Seu carro todo direitinho Alinhamento Balanceamento Seu carro tem pneu novo O carro tá bacana Aí você anuncia seu carro lá Um exemplo 35 mil Aí você vê o mesmo carro anunciado Por 32 33 31 E aí Às vezes a gente fica indignado, né? Porque você reconhece seu carro Sabe? Seu carro vale O que você pede Enquanto tem outros aí Anunciando o carro de graça Certo? Aí quando você chega lá Nesse carro de graça O carro não presta Entendeu? O carro está detonado Então eu Como buscador Aí quem compra esse carro detonado É quem não conhece Quem compra esse carro Fudido É quem não conhece Quem não conhece Vai lá e compra um carro Arrumadinho Arrumadinho Mas o carro bom Mas o carro bom Um perito Porque tem que tirar caixa Porque tem que tirar caixa Tem que tirar um monte de coisa desse carro É muito complicado Quem é mecânico sabe disso Que eu estou falando Aí sai por 650 reais 700 reais Aí olho Filtro Entendeu? Aí você começa a olhar Um monte de coisa Fazendo o carro Aí quando você soma Pneu Já já o carro dá um problema No ar condicionado Aí você comprou barato Comprou um exemplo Um carro desse aqui Por 18 mil Um exemplo Aí quando você soma No final Você gasta mais 4 22 Por que você não pegou 22 e comprou Um carro mais novo Comprou um carro velho Mais velho Entendeu? Eu tive algumas pessoas Falando comigo no canal Sobre Algumas dicas Rapaz eu estou comprando um carro E tal 2008 Estou pagando 38 mil Eu falei Meu amigo Por que você não bota mais 3 mil Ou 4 E compra um 2009 Ou um 2010 Sobe aí 2 anos E procura aquele carro extra Por que você não faz isso? Ele vale Ele vale Então gente Trabalho do buscador Não é fácil Procurar um carro Estou atrás De um Onix Para um cliente 2019 Já olhei Para ele Acho que uns 4 Ou 5 Onix Ele mandou para mim Os links Dos anúncios Todos que vão olhar Locadora Ele não quer locadora Não quer locadora E quando eu chego lá Mesmo assim eu fui ver Mesmo assim eu fui ver O carro pintado Várias peças Quilometrais Quilometrais De luterada Entendeu? Então assim Não dá para você engolir Você deixar de pagar 56 mil No carro 57 né Com mais 2 De emplacamento 59 Para pagar 50 mil No carro E já comprar O carro batido Pintado Mexida De quilometrais Não rola Não rola Mesmo Outro carro Que eu estava procurando Procurando para um cliente Uma Santa Fé Achei esse carro Também foi uma saga Para achar Eu vi todo o preço De 30 31 32 Pagamos preço acima Mas o carro É zero O carro É zero É zero É um carro Para ele passar no mínimo Em 2 anos Sem ter custo De nada No carro Só trocar pneu Que o carro precisava Assim de pneu Mas ele está sabendo E o cliente Também Os dois Fez um bom negócio Então Por que Esse vídeo hoje Né Vale a pena Pagar mais Por um carro Vale a pena sim Vale a pena Pagar mais Por um carro Entendeu Eu pagaria mais Com certeza 2, 3 mil a mais Eu pagaria Se eu fosse comprar Para o meu uso Também Eu pagaria Eu prefiro pagar Um carro 2, 3 mil a mais Do que pagar 2, 3 mil a menos Num carro Uma porcaria Gente Uma porcaria Aí está aí Um carro Desse aqui Ó Tá Único dono Carro desse aqui 2012 Tá LT A versão completinha Um carro desse aqui O polimento Quem fez foi eu O carro Não tinha nem polimento Nunca tinha sido feito Pneu Traseiro novo 60 mil Já tem que ter pneu Pneu dianteiro também Tá Quer dizer O step nunca foi pro chão O carro com tudo Dentro da realidade A linha do carro Não é batido Carro de mulher Bem cuidado Ah é Esse carro de mulher Cuida de carro Algumas cuidam Outras Deixa o marido Não cuida literalmente Ela não Não tem essa preocupação De carro Mas Esse carro aqui Ele era um carro Cuidado Tá Vale o que pagou Na minha opinião Sobre meu uso Se eu comprasse Pra minha esposa Um carro Meu filho Vale pagar mais Vale Porque você aí tem Você vai passar Um bom tempo Sem se preocupar Em fazer manutenção No carro desse Sem ter que consertar Um carro desse Sem fazer nada Num carro desse Nada 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 É um carro Que você usar aí Tranquilo Dois Três anos Beleza galera Então a dica do buscador Comprar carro barato Ou comprar carro caro O que é certo Eu como experiência Não é comprar carro caro Entenda Comprar o carro Que mereça O valor que tá vendendo Tem carro Que nem baratíssimo Se me der Eu acho que eu quero Aquele carro Por exemplo O carro é 40 O carro tá vendendo por 35 Ele me entrega por 30 Acho que nem por 30 Eu quero Nem por 30 Eu quero aquele carro Porque eu sei Que eu vou gastar E eu acho que ele nunca Vai ficar a ação Vai tá sempre doente Esse carro Dica do buscador Lembrando Se inscreva no canal Aperte o sininho E compartilha o vídeo Aí pros seus amigos Lembrando que esse canal É de informação Você pode aprender sobre carro Entra no playlist Lá no playlist Que tem lá Exatamente dicas E como comprar carro Até o próximo vídeo Um abraço